No palco, o resultado de meses de dedicação. Alunos de uma oficina de teatro tem nessa apresentação a chance de colocar em prática o aprendizado de um ano inteiro. A peça A Flor Vermelha marca a estreia do grupo nos palcos. É uma tragédia popular que tem como base contos folclóricos, cirandas e causos que vão dando rumo à história dos personagens. Na trama estão duas irmãs, gêmeas, que se apaixonam por um mesmo homem. A encenação aconteceu na noite dessa quarta-feira no Teatro Naibelo. É a estreia de um novo grupo de teatro na cidade e o encerramento das atividades do ano.